Oh baby, só contigo Que eu me sinto noutro mundo Oh quero estar sempre contigo Bebou bem o que eu digo Tu és a dona da minha estrada Sente do lado, não sou nada Oh oh oh, eu estou amando Perceba que sem ti não vivo Quando duvidas disso eu sinto dor Não me larga por nada, por favor No jardim da minha vida tu és a flor Oh oh oh, meu amor Tu põe-me a sentir frio no calor Que sorte é essa, oh meu senhor Antigo me sinto superior Oh baby, eu vou te levar a dor Tudo é fiel, tudo é fiel, tudo é fiel